Rafael e Gabriela, viés aí para o Línguez Matrimônio, por isso eu te pergunto perante a igreja, é de mim que eles podem agarrar a vontade com vocês no Brasil? Línguez Matrimônio Línguez Línguez Matrimônio Gabriela, amor da minha vida, hoje é um dia muito especial em que formalizamos nossa união com coração cheio de alegria, é com imensa confiança que entrego minha vida em suas mãos, na certeza de que serei o ano mais feliz desse mundo, me comprometo na presença de Deus e de nossos amigos e familiares, fazer o impossível para te tornar feliz, te respeitando, te amando, sendo seu companheiro fiel e seu melhor amigo, juntos estaremos para o resto de nossas vidas, construindo a família que tanto sonhamos. Você é a peça que faltava no meu quebra-cabeça, aquela que me força a viver experiências que jamais pensei, a pessoa que me dá coragem para enfrentar os desafios da vida, quem me surpreende em cada descoberta e através das mais inusitadas ideias que surgem de sua mente fértil e amada, as ideias que, sinceramente, sempre acho que não vão dar certo, mas que, no fim, percebo que o êxito é o que menos importa, porque estarmos juntos numa aventura incerta e despretensiosa já basta. Você é suficiente e completa, tornando o resto pouco ou nada relevante. Enfim, você é o amor da minha vida, te amo para todo sempre, pelo resto de nossas vidas. Enfim, você é o amor da minha vida. Alegre, amável, respeitoso, sempre preocupado em dar o seu melhor em tudo. E com a nossa união, não é diferente. Prometo ser uma mulher incrível para todos os nossos dias. Sabe aqueles pensamentos de menina que eram me casar com um príncipe? Uma pessoa que eu sei que eu vou ser muito feliz. Eu e o Rafa já éramos amigos. E eu nunca imaginei que o meu príncipe estava bem do meu ladinho. Meu príncipe, meu melhor amigo, quer coisa melhor. E agora, depois de seis anos juntos, chegou o nosso momento. Vamos selar o seu amor com um lindo casamento. É agora. Chegou o grande dia. Aguenta, coração. E agora, depois de seis anos juntos, chegou o seu amor com um grande dia. O que é isso? 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 O que é isso?